Começa o dia, já foi a noite E outra vez estou sozinho nessa cama Meio sufocado, coração magoado Muito de ciúme, louco de saudade da mulher que ama Busco das lembranças, momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou, tirou a chance Quem sou eu sem ela? Quem sou eu? Quem sofre por ela? Quem sou eu? Quem morre de amor? Por ela sou eu Quem sonha por ela? Quem sou eu? Quem sofre por ela? Quem sou eu? Quem faz amor com ela? Sou eu Ei, paixão! Cadê o gritão das minhas gatinhas, caúcha? Começa o dia, já foi a noite E outra vez estou sozinho nessa cama Meio sufocado, coração magoado Porto de ciúme, louco de saudade da mulher que ama Busco das lembranças, momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou, tirou a chance Páginas que o tempo amarelou, tirou a chance Quem sou eu sem ela? Sou eu Quem sofre por ela? Quem sou eu Quem morre de amor? Por ela sou eu Quem sonha por ela? Sou eu Quem sofre por ela? Quem sou eu Quem vibra de amor? Por ela sou eu Quem sonha por ela? Quem sou eu Quem sofre por ela? Quem sou eu Quem faz amor com ela? Sou eu Eita, amor! Cadê o gritão dos relacionados? Começa o dia